Você vai trocar o pneu do seu carro, só que você precisa somente de dois pneus. Aí vem a dúvida, onde que eu vou colocar esses dois pneus? No eixo dianteiro ou no traseiro? É uma cultura nossa, no momento de trocar o pneu do carro, e você precisa de apenas dois pneus, a gente colocar no eixo dianteiro. Por quê? Porque aqui é onde o pneu gasta mais. Então, gasta mais, ele acaba mais rápido e você acaba pondo o pneu novo aqui. Será que essa escolha de colocar os pneus na dianteira foi a correta? É simples. O fato do pneu gastar mais na dianteira, já está te indicando aonde você deve colocar esses pneus novos. Que é na traseira. É bem ao contrário do que a gente imagina. O pneu gasta mais na dianteira por dois motivos. O peso maior do carro concentra-se aqui na dianteira por causa do motor. A maioria dos carros tem a tração dianteira, também faz o pneu gastar mais. E o calor também é muito maior na dianteira que na traseira. A carga de freio está tudo aqui na frente. Então, por que você deve colocar o pneu novo na traseira? Porque, justamente, pela traseira do carro ser mais leve, ela precisa de um pneu melhor para escoar a água. Porque a dianteira, o próprio peso do carro vai compensar o desgaste maior do pneu que está na dianteira. Então, na hora de você trocar o pneu, precisando de dois pneus, coloque os novos na traseira e os mais gastos na dianteira. Numa situação de chuva, se você tiver os pneus novos na dianteira, o que vai acontecer? Você tem mais escoamento de água, mais contato do pneu com o solo na dianteira, porque esse pneu está tirando a água que está na frente dele. A traseira, por ser mais leve, vai aquaplanar bem mais rápido, mais fácil que a dianteira. O carro, numa curva, ele vai perder a traseira, ou seja, essa traseira vai derrapar, você vai dar um cavalo de pau ou rodar no meio da pista. Já se você colocar os pneus novos na traseira, como lá na traseira você vai ter um escoamento melhor de água, a traseira vai ficar mais estável, com mais contato no solo e você vai perder o primeiro a dianteira. É ela que vai derrapar. A correção de um carro que está derrapando, escapando de frente, ela é bem mais fácil do que a escapada de traseira. Você está fazendo uma curva e o seu carro começa a escapar de frente. A tendência dele é o quê? Em vez dele querer fazer a curva, esse carro vai estar querendo ir reto. Então, instintivamente, o que você vai fazer? Ou virar mais volante, ou mesmo aliviar o pé do acelerador. Esse alívio do acelerador, quando você tira o pé que você está tirando a aceleração, já é automaticamente a correção certa para um carro saindo de frente. Já quando o carro sai de traseira, o que acontece? Você está fazendo uma curva para a esquerda. A correção, a gente chama de sobre-esterço. Você tem que virar ao contrário da direção da curva que você está fazendo. Se você está virando para a esquerda, você vai ter que corrigir o volante para a direita. Já é uma prática mais difícil, muito usada por pilotos, que já são acostumados, fazem isso no dia a dia. Você vai ter que ter um certo treinamento para essa correção. Então, por isso, fica mais fácil você ter um carro, controlar um carro saindo de frente do que de traseira. Por isso, pneus novos na traseira, mais gastos na dianteira. É isso aí, pessoal. Você que sempre ouviu falar que o pneu novo se põe na frente, tem que mudar o seu conceito. Segurança em primeiro lugar. Até a próxima!